E falando sobre educação, hoje foi criado um fórum para acompanhar o piso salarial dos professores da educação básica em todo o país. Esse fórum faz parte do Plano Nacional de Educação e reúne representantes do Ministério da Educação, de governos estaduais e municipais e também dos profissionais da educação básica pública. A ideia do fórum é monitorar o valor do piso salarial dos profissionais e promover o diálogo entre dirigentes e trabalhadores. Para o secretário de articulação com sistemas de ensino do Ministério da Educação, Binho Marques, o fórum vai valorizar o magistério. Um padrão de qualidade básica em todo o país depende necessariamente de uma valorização para todo o magistério, da mesma forma no país, de tal maneira que haja uma colaboração de todos para o cumprimento dessa meta. Queremos muito que a evolução desse trabalho permita transformar esse fórum do piso numa mesa de negociação, que possa fazer uma melhor interação entre gestores, secretários municipais, estaduais e os sindicatos, no sentido de se ter carreiras com melhor qualidade, que incentive a qualidade da educação no nosso país. Para o ministro Aloysio Mercadante, o fórum será capaz de discutir e apresentar com clareza uma solução para os impasses com relação à carreira e ao piso salarial dos professores. Segundo o ministro, o piso salarial, que teve um aumento significativo em 2011, precisa crescer, mas de maneira compatível com a receita dos estados e municípios. De 2011 para cá, nós tivemos um aumento real do piso nacional dos professores de 45% acima da inflação, mais que o próprio salário mínimo. Eu não vejo outro caminho que não seja melhorar a receita do Estado. Principalmente criar uma fonte de receita que seja rápida, que seja votada agora, como a CPMF, que serve para prefeitos, governadores e o governo federal, que cobra da pessoa física e jurídica, que cobra da economia formal e informal, enfim, cobra das empresas e do cidadão. E é uma contribuição relativamente pequena para políticas que são fundamentais, como educação e saúde. O ministro Aloysio Mercadante também anunciou a criação de um programa de pós-graduação dos países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Segundo o ministro, os alunos terão experiências presenciais e também a possibilidade de estágios. Serão vagas de doutorado e de mestrado. O edital deve ser publicado no início de dezembro e a seleção será realizada em março do ano que vem. Serão dez bolsas por ano para cada uma das seis áreas disponíveis.